Olá pessoal, estou falando aqui desse monumento que se chama The Vessel, em Nova York. É um monumento que foi construído por um arquiteto, com o objetivo de falar da beleza, de uma inovação aqui nessa área do Hudson Yards, que é uma área portuária, que tem muitas empresas. E o tema do vídeo de hoje é como vencer o medo das alturas, como sintoma da ansiedade. E esse prédio, essa construção, essa obra artística, na verdade, não foi feita nem para morar, nem para as pessoas trabalharem. É um monumento, realmente, uma instalação artística para você vivenciar a beleza mesmo. O local, eu já vim aqui uns dois anos atrás, antes da epidemia, e você podia subir lá em cima. Subir lá em cima é muito bom, né? Subir lá em todos os degraus, está vendo? Lá na última, e você tinha uma visão da cidade muito legal. Hoje está proibido, porque houve um acúmulo de pessoas tentando suicídio lá de cima. Elas subiam e pulavam e tentavam suicídio aqui. Tras dele tem outro prédio, lá em cima também, que é o Edge, que é um ponto novo de uma visão panorâmica da cidade de Nova York. É muito incrível que você tenha uma altura gigantesca. Vou mostrar pra vocês aqui uns trechos do vídeo que eu filmei lá. E que realmente trata dessa questão do medo de altura. Eu tenho medo de altura. O que eu quero falar nesse vídeo é que você pode ter, lidar com seus medos e não tem problema nenhum. À medida que você enfrenta o seu medo, eu subi lá em cima, de novo, subi lá em cima, é um pleonasmo, mas ele é muito comum em nossa língua. E aí trabalhei um pouco essa questão do medo da altura. E claro que a altura atrasse a ansiedade, atrasse o frio na barriga, atrasse uma série de fatores que acabam desestabilizando você. Mas tudo bem, você não precisa se obrigar a vencer esse medo. O que você pode fazer são pequenas aproximações do seu medo. É como eu fiz aqui. Eu fui lá em cima, fiquei próximo do vidro. Vou deixar o dedo filmar aqui pra vocês um trecho do filme lá em cima. E senti o desconforto, aproximei até onde eu dava e depois eu recuei, onde eu tinha mais segurança e mais tranquilidade. Essa obra aqui é bem gigantesca e você poderia subir todos esses andares até lá em cima. Era uma atividade física bem intensa. E aí você tinha acesso a todas as áreas, em cada área você tinha uma visão diferente. Isso é um bom exercício de exposição, né? Pra você treinar os seus medos, aqui é uma boa área pra você fazer isso. A questão é importante que você, primeiro, é importante a técnica de aceitação dos seus medos. Então, se você tem medo de altura, se você tem medo de morrer, se você tem medo de infartar, se você tem medo de perder alguém, se você tem medo de sintomas voltarem, como a gente trabalha vários medos aqui no canal, primeiro é aceitar que esse medo existe e você não precisa mudar a princípio e a curto prazo. Porque quanto mais força você faz na mudança pra mudar, mais conflito interno você tem e os sintomas aumentam, você fica mais tenso. A aceitação é uma parte importante do tratamento da ansiedade, pra você lidar com seus medos e não se cobrar de ser diferente a curto prazo. Claro que a longo prazo é importante você trabalhar com seus medos, porque o medo é um grande causador e impulsionador da ansiedade. Mas à medida que você vai aproximando desse medo com cautela, com tranquilidade, isso vai te dando mais segurança, mais confiança, pra você lidar melhor com ele. A técnica da aproximação sucessiva, ela é uma técnica interessante de você trabalhar. Então, se você tá com medo de alguma coisa, você começa a aproximar dessa coisa, você tem medo, durante um minuto, dois minutos, três minutos, né? Então, como eu fiz aqui no Edge, que ele é um prédio que tá acima aqui do Vercel, e eu não tenho, tenho medo de altura mesmo, então eu fui aproximando lentamente, fiquei alguns minutos ali pra dar conta, pra o mal-estar físico ele diminuir, e assim eu consegui enfrentar essa situação. A gente tem essa ponta aqui, ó, que tá ali, tá vendo? Essa ponta lá, realmente é muito alto, e aí você tem, vou mostrar pra vocês internamente a gravação que eu fiz, e aí você pode fazer pequenas aproximações do seu medo pra você ir vencendo aos poucos, mas o importante é você não se cobrar, não se obrigar, não forçar o seu organismo, porque à medida que você força o seu organismo, você aumenta as tensões internas. Então, aceitar o conflito interno que você não consegue, aceitar a questão que é pra você difícil nesse momento, e que você não precisa forçar o seu organismo, é fundamental pra você se ficar livre de sintomas da ansiedade. Pra você encontrar um lugar de paz aqui, como essas flores estão atrás de mim, essas flores brancas, né, é fundamental você buscar a paz interior, tranquilidade, e isso você faz o quê? Aceitando você, suas dificuldades, os seus desafios, e não lutar contra, no primeiro momento aceitar, pra depois você avançar e desenvolver. Então, é fundamental essa sabedoria pra lidar com as limitações, com os desafios, e com isso você conseguir a sua vitória, de ficar livre de sintomas, porque também tem coisas que você não precisa vencer porque você não vai usar. Por exemplo, o meio de altura, eu não preciso vencer porque eu não vou trabalhar nas alturas. Então, eu posso ficar mesmo com esse medo, lidar com ele com mais leveza, mais tranquilidade, não exigir de mim uma perfeição, que é o que a gente precisa pra tratar a ansiedade. O vídeo, eu fico, deixo vocês aí com essa obra fantástica desse arquiteto, que é uma obra que impressiona muito mesmo, mas é muito interessante essa reflexão, né, quer dizer, é uma obra que foi feita pra você, pra beleza estética, uma obra que ela tem uma dimensão fantástica, uma inovação, mas que infelizmente foi usada pro mal, né, porque aí as pessoas começaram, os casos de suicídio aumentaram lá de cima. Então, como que a arquitetura, a arte já precisa também estar pensando no ser humano, nesse fator da integração e trazer mais bem-estar pra todo mundo, né, ao invés de só uma questão estética, a arquitetura estética tem um propósito também de salvar e curar vidas, né. Procurar e salvar vidas. Claro que a arte não precisa só dessa missão, mas eu acho que quando você tá fazendo um trabalho, vale a pena você pensar no ser humano como um todo, ou seja, como o ser humano, ele pode ser beneficiado e não prejudicado. Nesse caso aqui, infelizmente, essa tragédia, pensou que as pessoas não pensassem, que o arquiteto não pensassem nessa questão humana hoje, que é tão forte, que é a ansiedade, que é o desespero das pessoas com a vida e usar a obra dele pra... pro suicídio, infelizmente. Se gostou desse vídeo, dê um joinha, comenta, compartilha, clica no sininho pra receber as notificações, porque eu posto vídeo todos os dias às 20 horas, e as lives acontecem, segundas, quartas e sextas, às 9h30, com exceção de alguns dias quando eu viajo, e aí a gente troca os dias. Mas eu conto com você aí, se você não assinou o canal, por favor também, assina aqui, compartilha no grupo do WhatsApp, do Facebook, da família, pra gente poder crescer mais essa notícia boa, que a ansiedade tem cura. Um beijo, até o próximo vídeo. Um beijo, até o próximo vídeo.